Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que não, né? Bom, aqui tudo fazendo o canal, né? A Granny 2, né? A Granny 2, é boa forma. Aqui no canal, né? Espera um minuto. Tá fazendo aqui no canal a Granny 2, né? Aqui na Granny 2, né? Então, aqui no canal, né? Hoje eu vou salvar a Granny pela porta principal, tá? Mas com os dois, qual vai ser o novo final, né? Eu já vi já no modo prática no final. Já vi, já saí de barco já no final. Agora vamos sair com essa porta aqui com os dois, né? Os dois em casa, o que acontece? Né? E esse vai ser o nosso vídeo de hoje. O próximo vídeo da Granny 2 vai ser o mod, tá? Eu vou colocar aqui pro canal. Beleza? Aí então, já fez um bocado de coisa. Se você quiser ver os vídeos da Granny, tá? 2. É só você entrar lá pela Playist, tá? Na Granny 2. Vê lá os jogos lá, se você quiser entrar lá, tá? Vê lá. Verifica lá, tá? Tá muito legal. Eu sempre tomo na jaca aqui. Só disso, né? Sempre aqui eu tomo na jaca, né? Porque a Granny tá por aqui, eu tô sempre tomo na jaca. Pessoal, se você for ouvir barulho de fundo, tá? Me perdoem se aqui em casa não tem como fazer vídeo. É só uma coisa disso que eu tô falando, tá? Aí pessoal, também deixa seu gostei no vídeo, tá? Se inscreve no canal também. Um favorzinho, tá? Quem não é inscrito ainda, se inscreve agora, tá? Que eu tô falando pra vocês. Aqui no canal tem vídeo às... Às... Tem vídeo às 6, né? Às 6 da tarde, só que... Às vezes sai mais tarde, às vezes, hein? E aí, caraca. Fechei a armada, dá pra tomar... Matou a laje, cortou, mano. Tá, não consegui. Beleza, não consegui. Vamos tentar pegar a arma, né? Né? Porque tá difícil agora o jogo, tá difícil. Tá no modo easy, caraca. No modo easy. Como é que eu vou perder agora? Tá no modo easy. Como é que eu vou perder? Não acredito, não. No modo easy eu não consigo... Escapar, mano. Tá fazendo um barulhinho aqui embaixo aqui. Esse aí, ganho, pode vir pra lá, mano. Caraca. De novo, quem tá embaixo? Vem de pá, vai lá. Vem de pá, vai lá. Tu vem de pá. Ah, caraca. Oh, oi. Tá bem aqui. Eu acho que tá lá embaixo. Eu acho que tá indo lá embaixo. O meu nome não tô lá, mano. O meu nome não vai me tô lá, mano. Ah, caraca. Sempre que eu não vejo ela aqui, ela me caçar tudo com o pau. Tá. Se a gente morrer aqui, a gente vai de novo, tá? Vai de novo. Vamos tentar ir de novo, porque... Se a gente for de novo, a gente vai tentar recuperar, entendeu? Nossa vida. Espera aí, eu vou vir aqui, fecho aqui. Tentar fazer um barulhinho aqui embaixo aqui, né? Barulhinho aqui, né? Vai chegar e me desce pra lá, mano. E me ir pra também. Me viu? Ah, desgraçado. Passei de dentro. Passei, pô. Pegamos o que queria. Sai fora. Pegamos o que queria, né? Passei, pô. Ah, caraca. Até parece que eu não tô lá, né? Vou limpar também aqui e me pegar não, rapaz. Vem cá, vem cá, vem cá. Dá o tiro de tu. Tchau, vem cá. Tchau, vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vai pegar lá em cima nossa arma de novo, tá? A gente vai lá em cima, lá, tá? Vai ver se pega a nossa arma lá em cima, né? Nossa pistola lá em cima. Tchau. 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 Essa chave aqui eu vou deixar mais embaixo Que é um item secreto Que é no chão Vou pegar esse aqui E quando é possível Naquela porta ali Quando eu quero a porta ali Vou dar um tiro Opa Parece que o que for aqui eu vou dar um tiro Parece que o que for aqui eu vou dar um tiro Foi o seguinte Deixar essa arra bem aqui Que eu vou pegar a bomba ali Deixar bem aqui Sabe como se fazer Explodir os outros Filho da mãe Tá bom Eu vou É Eu acho que ele renasceu Vou pegar esse filho da mãe agora Dá um tirinho nele Mano Tem mais uma vida ainda Vai se enganar depois Tá Tá bom Vocês vão se enganar depois Tá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vejo você! Opa! Isso mesmo! Fogo? Boa!